O novo mapa de risco apresentado nesta sexta-feira traz a capital do Espírito Santo em risco moderado e se torna o único município da Grande Vitória a entrar nesta classificação. Veja aí que na Grande Vitória, Vitória caminhou para o risco moderado. Os demais municípios estão em risco alto e Vitória caminha a partir de segunda-feira para risco moderado. Então assim, a partir de segunda-feira, avaliação individual. Cada município sem mais a regra da conurbação porque nós estamos em queda da pandemia neste momento. Uma série de mudanças passa a valer a partir de segunda-feira em Vitória. Com risco moderado, o governador anunciou o retorno das aulas presenciais para todos os níveis de educação. Educação nesta semana foi autorizado em risco alto, educação infantil, ensino fundamental, um. Quando você está no risco moderado, você pode ter aulas presenciais em todos os níveis. Então, esse é um assunto, esse é um tema que muda. Bares e restaurantes vão poder funcionar até as 22 horas. Restaurantes que podem de segunda a sábado funcionar até as 10 horas da noite, domingo até as 4 horas da tarde. Então, também tem uma mudança. Então, a cidade de Vitória, a capital do estado, passa a partir de segunda-feira poder funcionar restaurantes até as 10 horas da noite. E do domingo até as 4 horas da tarde. Com a alteração do funcionamento dos estabelecimentos, o transporte público também terá horário ampliado. Os coletivos vão rodar das 5 horas da manhã até a meia-noite. Nós estamos mudando na Grande Vitória o sistema Transcall, que passa a funcionar de 5 horas da manhã até a meia-noite. Não mais as 10 horas da noite, e sim a meia-noite. Não mais as 22 horas, vai até as 24 horas agora o transporte público a partir de segunda-feira. Além disso, Casa Grande autorizou a liberação de 100% da ocupação nos ônibus rodoviários. Outra regra que nós estamos autorizando também nos estados é o transporte rodoviário, intermunicipal e interestadual. Estamos autorizando a voltar, estamos autorizando o retorno da ocupação de 100% da ocupação desses veículos, dos ônibus. Então, a regra estava em um percentual menor e a partir de segunda-feira as empresas já estão autorizadas a vender 100% das passagens para ocupar todo o espaço dos veículos dos ônibus. No novo mapa, 28 municípios estão classificados em risco alto, 18 em risco moderado e nenhum em risco extremo. Atualmente, 73% dos leitos de UTI e Covid estão ocupados e o número de casos apresentou queda pela quinta semana consecutiva. Mesmo com a situação um pouco melhor, o governador reforçou a importância de continuar seguindo todos os protocolos. Como é bom a gente manter as regras e a disciplina, assim, quem mantém, quem se mantém com disciplina e cumprindo as regras ajuda a salvar a sua vida e a vida das pessoas que estão próximas de você. Então, assim, ainda exige muita cautela. Obrigado. Obrigado.